E aí, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao MundoCM. Gente, a Marvel me doidou, cara! Eles simplesmente lançaram um teaser às 5 horas da manhã, numa terça-feira. Cara, eu nunca vi a Marvel lançar um teaser do Doutor Estranho numa terça-feira, 5 horas da manhã. Meu, eu acho que eles estão ansiosíssimos pra mostrar pra gente esse trailer aqui. Eu não assisti ele ainda, então vamos assistir ele juntos e aí depois a gente volta comentando como de costume, beleza? Ai, meu Deus, vamos lá! 3, 2, 1... Foi! Gente, o que é isso? O que é isso? Salto! Como? Mano, mano, mano! Não, não, não! Vocês ouviram isso, gente? Não, 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 não! Vocês ouviram isso, gente? Não, não, eu não tô ouvindo isso, cara. Eu não ouvi isso. Na moral, eu não ouvi isso. Cara, eu tô... Eu tô passando mal, velho. Calma aí. Não. Deixa eu ver se eu entendo direito. Não, não, mano. Não, mano. Ele falou. Ele... Cara... Ai, meu Deus. Não, não. Gente, ele falou. Ele falou, cara. O Barão Mordor falou. Pô, os Iluminatis vão te ver agora. Não, cara. Ele falou... Calma aí, eu preciso ouvir isso de novo. Gente, desculpa. É isso mesmo? Steven Strange. O Iluminatis vão te ver agora. Não, velho. Não, cara. Ele falou. Gente, calma. Olha isso aqui. Olha. Não, cara. Eu tô... Ah, velho. Não. Vamos ver desde o início. Vamos ver desde o início. Uh. Se controla, Lucas. Ó. Então, começa aqui o trailer. Beleza. Ó. A fala. Presta atenção na fala. Ó, essa aqui é a voz do Wong falando, tipo, strange, it's time. Então, tipo, estranho, é agora. E, ó, gente. Aqui, aquele momento que aparece o Strange no chão, lembra? Que aparecia uma claridade no rosto dele aqui, ó. De um lado, vermelho do outro. A gente não sabia o que era. Agora a gente sabe. Agora a gente sabe que essa luz aqui é a luz do portal da América Chaves. E essa luz vermelha é da magia dele, porque... Ou, sei lá, da Wanda, né? Porque, ó, tá vendo que quando ele pula, ó, a magia se solta aqui da capa dele. Então, a gente já sabe que... Em que momento que isso acontece, né? Gente, olha isso, cara. Olha esse momento. Cara, olha o poder dessa menina. Gente, é muito absurdo, cara. É muito absurdo. Nossa senhora. Olha isso. Então, cara, se confirma, então, aquilo que eu tinha dito. Realmente, o Strange, ele vai pedir pra América Chaves abrir um portal quando eles estiverem lá em Camartage. E eles vão sair rolando pelo multiverso, porque, ó... Tá vendo aqui, ó? Ele pula, pega ela, entra dentro do portal, ó... E é nesse momento que eles saem quebrando tudo. Tá vendo, ó? E é nesse momento que eles saem quebrando tudo. Então, é realmente isso que vai acontecer, gente. É realmente isso. Então, o Strange vai pegar ela, vai sair rolando pelo multiverso pra tentar fugir da Feiticeira Escarlate. Ah, moleque, eu tava certo, tá vendo? Então, ó... Beleza. Aí, aqui, ó... A gente já tinha visto também. Olha isso, gente. Olha isso, cara. Olha a bandinha. Mano do céu. Olha o poder dessa menina. Olha. Cara, aqui parece ser... Bom, pelo menos, ó... Enquanto ela tá fazendo isso... Tá vendo que, ó... Tá explodindo algumas coisas aqui em volta? Ó. Tá vendo que tá explodindo algumas coisas em volta? Será que ela tá sendo atacada no castelo Darkhold? Ou será que... Sei lá... Tá aparecendo alguma coisa de baixo pra cima? Ela tá invocando. Porque, mano... Olha o movimento da mão dela. Ela tá invocando alguma coisa, cara. Mano, com o que que ela vai mexer, velho? Com o que é que ela vai mexer, cara? Não faz isso, não, Vandinha. Não faz isso, não. Olha. Ó o olhar dela. Ó. No reflexo do olho dela. Tá vendo isso aqui, ó? Esse monte de coisa vermelha? Ela tá enxergando, sei lá... Eu acho que a magia do caos na frente dela. Ou, quem sabe... Sei lá... A dimensão sombria se abrindo na frente dela. Nossa, mano... Eu só sei que a cara dela de assustada é impagável. A cara dela do tipo assim... Meu Deus... O que foi que eu fiz? Ó. Aí aqui, ó... É o Strange Defender correndo com a América Chaves. A gente já tinha até visto essa cena antes. Então ele tá ajudando ela a escapar. Ó, eles escorregando e pulando. Beleza. Aí aqui a Vandinha presa na dimensão espelhada. A gente também já tinha visto isso antes. Ok. Ó, olha isso, gente. Cena novíssima, cara. Novíssima. Então, ó... Aqui parece ser Camartage. Parece ser o mesmo local, né? Ou... Não sei se é Camartage aqui, né? Porque eu nunca vi esse ambiente aqui. Mas é o mesmo lugar que apareceu em todos os outros trailers. Que aparece ele com um livro no chão. E ele estudando mais sobre a magia. E naquele momento que ele tá estudando mais sobre a magia. A gente vê uma pessoa com ele ali. Só que a gente não sabe se é a América Chaves ou se é a Christine Palmer, né? Então, pelo jeito, é ela. Ó lá. É ela que tá aqui com ele no trailer. Entendeu? Naquele momento lá. Então, ó... O Strange invocando alguma coisa, ó... Cara dela de assustada, do tipo assim... Mano, você não acredita que você vai realmente fazer isso. Eu não acredito. E, ó... Beleza. Esse momento a gente já tinha visto. Esse daqui também. Ó... Também. Olha... Mas isso, gente. Isso, cara. Ai, gente. Isso é impagável. Isso a gente não tinha visto. A Legião de Ferro empurrando o Strange, ó... Pra entrar. Olha isso, gente. Olha isso. E, ó... A fala do Barão Mordor. O Iluminati vai te ver agora. Olha isso, mano. Olha, me arrepia toda vez que eu ouço. Ele falando de que os Illuminati vão ver ele agora. E, gente... Isso daqui prova pra gente de que, primeiro, o Barão Mordor trabalha para os Illuminati. Ok. Isso ficou claro. Isso pra gente agora, né? Segundo. Tá vendo que a Legião de Ferro tá atrás dele? Será que, nessa realidade, eles vão colocar o... O Barão Mordor controlando a Legião de Ferro? Pode ser que não tenha sido ele que criou a Legião de Ferro. Pode ser que, nessa realidade, o Homem de Ferro já morreu. Pra eles não terem que colocar o Homem de Ferro do Tom Cruise, né? Porque há rumores aí de que a Marvel não vai colocar, de fato, mesmo ele e tal. Então, talvez, pra justificar alguém que esteja controlando a Legião de Ferro, eles coloquem o Barão Mordor como responsável pela Legião de Ferro, né? Então, olha isso, ele falando. Os Illuminatis vão te ver agora. Olha. The Illuminati. You will see. The Illuminati will see you now. You will see you now. Nossa, mano. Olha isso, gente. Caraca, eu tô desacreditado até agora. E aí, ele olha... Olha essa imagem, gente. Olha essa imagem. Olha isso, cara. Olha isso. Nossa, mano. Isso aqui, cara, é... É a assinatura do Sam Raimi. É a assinatura do Sam Raimi. Esse toque de terror, esse toque de suspense. Nossa, cara. Esse cara é fantástico, eu não tenho palavras, velho. Na moral, na moral. E isso só pelo trailer. Só pelo trailer. E, ó, um detalhe importantíssimo, viu? Agora a gente realmente confirma de que esse daqui não é o estranho da nossa realidade. Esse daqui é o Strange Defender. Olha aqui, ó, os detalhes em vermelho na roupa dele. Ó, aqui, ó. Ó, vou voltar um pouquinho mais pra você ver. Ó, os detalhes em vermelho aqui. Então, essa roupa aqui é do Strange Defender. Tá vendo? Então, ó, e aí, ó, o Strange Defender. E o Wong, ele falando, tipo assim, ele gritando, né, Strange. Agora a pergunta é, será que ele tá gritando Strange pro Strange Defender? E se a resposta for sim, como que ele conhece o Strange Defender? Beleza? Segundo, será que eles não estão cortando esse momento? Eles estão colocando o Wong pendurado, pedindo ajuda, em um lugar de gelo. E aí, ele pega e coloca na mesma cena o Strange Defender também, zumbi, num lugar de gelo. E a gente pensa de que, não, é o mesmo lugar. É, tipo, não tem como não ser o mesmo lugar. Mas, às vezes, eles estão trolando a gente. Às vezes, o Wong, ele tá em outro lugar, né? Às vezes, ele tá em Camartage. Porque lembra que em Camartage tem lá umas montanhas lá no fundo de gelo? Então, às vezes, ele tá lá. Então, pode ser que eles sejam só trolando a gente, né? Ó, e agora um detalhe importantíssimo, gente. Nesse momento aqui, ó. Quando o Strange, ele lança o chicotinho dele, você percebe que sai, tipo, amarelo, laranja, né? E aí, quando o outro Strange que ele tá lutando rebate, ó lá, fica roxo, cara. E quando chega na mão dele, aqui a magia roxa, o que que ele faz? Mas, ó lá, ele solta, ele joga pro lado. Então, de alguma forma, essa magia roxa, ela é realmente corrosiva. Ó, na hora que chega na mão dele, ele solta. Então, é, meus amigos, vai ser o fight, hein? Vai ser o fight. Mas, gente, eu ainda não tô acreditando, cara. Eu não tô acreditando que a Marvel lançou um teaser 5 horas da manhã numa terça-feira. Eu não tô acreditando que eu ouvi o que eu ouvi do Barão Mordor. Gente, é muita informação, cara. É muita informação. E detalhe, se eles lançaram esse trailer numa terça-feira, 5 horas da manhã, é porque eles estão guardando o trailer final pra talvez sexta-feira ou talvez segunda-feira da semana que vem. Pra eles lançarem, assim, o mais próximo possível do filme. Porque esse daí não é ainda o trailer final. Não é o trailer final porque eu vi algumas imagens vazadas aí, alguns trechos vazados. Possivelmente você deve ter visto também de um novo teaser, trailer que eles estão preparando. Mas até agora não saiu nada oficial. Então, muito provavelmente, eles lançaram esse agora na terça pra lançar o próximo agora, sei lá, sexta-feira ou no sábado, quem sabe. Eu nunca vi eles lançarem o sábado no domingo. Mas vai que isso. Eles lançaram numa terça às 5 da manhã, né? Então, não dá pra gente prever nada, né? De qualquer forma, gente, eu vou estar muito atento aqui a qualquer notificação da Marvel. Na hora que sair o teaser trailer, eu venho pra cá, eu gravo esse vídeo pra você. Pô, eu tô gravando esse vídeo agora, 8 horas da manhã. Eu só não vou lançar ele agora porque eu sei que você não tá acordado. Mas assim que sair um novo teaser, eu vou gravar e eu vou trazer pra você, beleza? E pra você não perder nada, principalmente pra você que é novo no canal, meu, não vacila. Se inscreve aí no canal, ativa todas as notificações. Pra você que já faz parte da nossa família, meu, clica aí, ativa todas as notificações pra você não perder nada que sair e você receber todo esse conteúdo em primeira mão, beleza? Mas, gente, se sair qualquer conteúdo novo, eu trago pra você porque agora eu preciso tomar uma água, eu preciso recuperar o ar aqui que eu tô passando mal, beleza? Mas, gente, te vejo no próximo vídeo, hein? E fica ligeiro. E tchau!